Entramos praticamente a perder no jogo, conseguimos uma reação excelente, subimos o nosso bloco, fomos com grande dinâmica, tivemos as melhores oportunidades. Nosso adversário só em lance de bola parada, em faltas, algumas delas inexistentes, conseguia chegar à nossa área e penso que os primeiros 45 nós fomos claramente a melhor equipa em todos os aspectos. Fomos mais agressivos também em termos ofensivos, tivemos, como disse, boas oportunidades para não só empatarmos, como conseguimos, mas também aumentar essa mesma vantagem, ou seja, estar em vantagem ao intervalo, também não estivemos tão eficazes em termos de finalização, mas acho que fomos claramente melhores que o adversário nos primeiros 45 minutos. Os segundos 45 minutos o jogo foi mais repartido, foi mais dividido, pretendíamos ser mais eficazes e mais acutilantes em termos ofensivos, nem sempre o conseguimos. O adversário mais em bolas paradas lá conseguia fazer o seu percurso, mas sem grande dinâmica em termos ofensivos, acabou por fazer um golo e depois praticamente o jogo terminou aí, porque aconteceu aquilo que vocês viram e, portanto, deixou de haver espetáculo, deixou de haver jogo. É pena porque nós trabalhámos muito horas da semana para chegarmos cá e jogar para ganhar. Jogar para ganhar, foi o que nós fizemos, foi o que nós tentámos. Tenho que dar os parabéns à minha equipe e aos meus jogadores pela entrega, pela dinâmica, pela qualidade de jogo que tiveram. Foi pena que realmente todo este esforço, toda esta dinâmica e toda esta, em alguns momentos, esta qualidade não tivesse dado o seu fruto, que era pelo menos um ponto que para nós seria, não sendo excelente, seria bom para esta caminhada que estamos a traçar, para esta caminhada da manutenção.